Fala galera, gostei se voltando com mais vídeo E dessa vez aqui pessoal, vamos estar gastando meus diamantes aqui na minha conta principal No novo Sandy Fritjama, então vou estar gastando meus diamantes até a gente conseguir Uma cópia desse novo personagem com mudança de cor que tá insano demais pessoal Mas a gente tá começando aqui, já vai deixando o gomo, gomo no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí pra gente ir logo a meta de 80 mil inscritos Então conto sempre aí com a força de vocês E quero estar sabendo nos comentários com quantos diamantes vocês gastaram Pra estar pegando uma cópia garantida do Sandy Fritjama Eu quero estar sabendo aí a sorte e o azar de vocês, beleza? Mas gente, sem mais enrolações aqui, vamos pro Summon Bem pessoal, finalmente temos aqui o Sandy Fritjama Que era um personagem que estávamos esperando muito aqui no Upstream Outrush nesses últimos meses E ele veio um boneco bem interessante Porque como vocês podem estar vendo aqui, ele vai ter mudança de cor, né? Então é algo bem peculiar no personagem Porque como eu falei pra vocês no vídeo passado A gente só tem dois personagens com essa mecânica Tirando esse Sandy Fritjama Que é o do Dong e também o Zoro X, tá? E também vocês podem estar vendo também que as skills dele estão bem legais Principalmente as de segundo skill do Fritjama Que tá com skill attack bem decente de 649 Além de estar ignorando a redução de dano, tá? Então abusem desse skill contra defenders Quando ele estiver na área da bandeira Porque vocês vão estar ignorando a redução de dano desses personagens Além de um skill que tem efeito de knockback, tá? Além disso, como eu falei pra vocês Ele vai ser um personagem com mudança de cor, tá? Então cada vez que você derrubar no mapa Ou sofre algum efeito de knockback Algum hit de algum skill knockback Vocês vão estar mudando de cor Pro elemento que você tem vantagem pra esse inimigo, tá pessoal? Então isso daqui vai ser uma mudança de cor Praticamente automática, né? Que vocês vão estar mudando várias vezes Não é que nem os Ouro X Que vocês têm que estar usando aí Se carregar do Ashura E esperar o inimigo te irritar Pra vocês trocarem de cor Existindo defeat jump Só de você sofrer algum knockback Ou ser derrubado No mapa Vocês já vão estar trocando de elemento Pra que você tenha vantagem sobre o inimigo, tá pessoal? Então isso eu achei muito sano Além disso, pessoal Vocês podem estar vendo Que ele vai estar diminuindo O tempo de efeito de status Em 80%, tá? Isso é um trade muito bom aí Pra vocês estarem calterando inimigos Com efeito de status, tá pessoal? Então isso eu gostei também muito do personagem Além disso, vocês podem estar destacando Sua defesa até 50% E tá aumentando a skill attack Da segunda skill Em até 100%, tá? Então vocês já podem estar vendo Que o infinite jump Já é um skill com skill attack Bem considerável 649 Vocês ainda podem duplicar Esse skill attack Aqui com esse boost Na skill 2 E vocês ainda vão estar ignorando A redução de dano dos adversários Só pra vocês verem O qual absurdo tá esse personagem Além disso, pessoal Vocês podem estar vendo Que contra inimigos Que você tem element de vantagem Você vai estar dando Demand adicional de 30% E também recuperar 3% Cada vez que vocês dão dano No adversário Então vocês podem estar vendo aí Que vocês vão ter muitas vantagens Aí quando vocês estiverem Com algum elemento de vantagem Pros adversários, tá pessoal? Então isso eu curti muito Aqui do personagem, tá? E também a primeira skill Vai estar aumentando A cooldown time Do dodge dos adversários Que nem o Mother Cannon Da Big Moano, tá? Então como vocês podem estar vendo Aqui ele tá um personagem Muito completo E também E quando ele é infligido Com efeito de status Ele vai estar recuperando aí 15% do HP E reduzindo a cooldown time Desse 1 em 15%, tá? Então isso é muito interessante Porque como vocês viram Ele vai estar diminuindo O efeito de status O tempo que você passa O efeito de status De 80% E além disso Quando você tomar O efeito de status Você vai estar recuperando O HP em 15% E diminuindo A cooldown time Desse 1 em 15% Então muito insano Isso do personagem A gente curti demais Pra um personagem Bom que fecha E a melhor parte Desse ano Na minha opinião É que ele só vai estar Custando somente 750 diamantes Pra gente estar pegando Uma cópia garantida dele Tá, pessoal? Então bem legal aí Porque como eu falei Pra vocês Eu estava com medo Que a Bandai Aumentasse um pouco Do preço dele, né? Porque mesmo ele sendo Um personagem lendário A Bandai poderia estar Trazendo aí ele Um pouco mais caro Por 1.250 diamantes Que nem como chegou Chique no jogo, né? Porque a gente dá pra ver Que ele é um personagem Bom de festival diferenciado Tá bom, pessoal? Então eu pensava Que a Bandai Poderia estar aumentando Um pouquinho o preço dele Pra gente estar gastando Um pouco mais Mas não, pessoal A Bandai manteve aí 750 diamantes Que é o preço De um bond festival normal Isso eu achei Muito legal Porque dá chance De várias pessoas Estarem conseguindo Esses personagens Porque até ele sair Aqui o banner dele Se vocês tiverem pegado Esses últimos diamantes Que a gente teve Aqui no Apeas Com o presente Com certeza aí Dá pra vocês pegarem Uma cópia do personagem Ok? Quando vocês forem Summonar Não se esqueçam De estar sumonando Nessa parte aqui Do banner dele Tá bom? Do step, pessoal Pra vocês pegarem Esse ticket roxo E estar gastando aqui No step dele Pra vocês pegarem Uma cópia do Sandiflitch de Ambi garantido Tá bom? Então, pessoal Sem mais uma rola Eu vou estar gastando Até estar pegando Uma cópia do personagem Porque eu me interessei Muito com essa mudança De cor dele Realmente Eu estou achando ele Um boneco bem interessante Por causa disso E falem nos comentários Com quantos diamantes Vocês gastaram Pra estar pegando Uma cópia do Sandiflitch de Ambi Mas de qualquer forma A gente já vai estar Pegando uma cópia dele Por 750 diamantes Então, tamo de boa demais Pessoal Eu gastei muito pouco De diamantes Pro guia 5 Então, eu estou com Folga de diamantes Pra estar gastando Em outro bot festival E, gente Achei muito legal Aqui o personagem Com certeza Ele vai ser a unidade Mais forte do Sandiflitch Aqui no jogo Ok? E ele está um boneco Bem legal De estar jogando Por causa dessa mecânica De mudança de cor E também por causa Dessa diminuição Do tempo de efeito de status Tá? Pelo menos eu curti demais Isso daí do personagem Tá? Primeiro multisturma Aqui pra aquecer Não pegamos nem um 4 estrelas Né, pessoal? Mas vamos lá Aqui pro segundo multisturma O legal também, pessoal Que além do Sandiflitch de Ambi Garantido A gente pode estar pegando Também um lendário garantido Aqui e um outro 4 estrelas Aí gastando nesse banner Pessoal Então, é bem legal também Que a gente pode estar pegando Outros personagens lendários Aí garantidos Mesmo sendo aleatórios Nesse banner Do Sandiflitch de Ambi, né? Mas enfim, pessoal Temos aqui Bandeira dourada Álvaro 27, baldo dourado Então talvez a gente Pegue 4 estrelas, né? Será que é o Sandiflitch de Ambi? Não sei, gente Mas se lembra Que ele é um personagem De Bolt Fashion Então os drop rates dele Estão bem superiores A um personagem X, tá? Então eu não iria Me surpreender Se a gente conseguisse Uma cópia dele garantido Antes da gente estar Pegando ele Por 750 diamantes Beleza? Mas enfim, pessoal Pegamos o Snakeman Que é um personagem 4 estrelas Falei pra vocês Que talvez a gente conseguisse O personagem 4 estrelas Nessa puxada Mas enfim Eu quero mesmo Sandiflitch de Ambi Antes do garantido, né pessoal? Mas vamos lá Vamos aqui Terceiro Multissumo Nossa, que puxada feia Vamos estar pulando aqui Então como vocês viram Aqui, acabamos a primeira rotação E a gente pegou Esse ticket roxo, tá? A gente já poderia Estar trocando Por um personagem lendário Então isso que eu acho É legal nesse banner também Que a gente tem Algumas recompensas Tirando também O Sandiflitch de Ambi, né? Mas enfim, pessoal Vamos aqui Pro 4 Multissumo Temos aqui Baldo dourado Bandeira preta Então talvez Os indicadores Não foram muito legais aqui Abre-me set Vamos ver se vem Pulo dourado Pra estar dando aquela Iludida aqui na gente, né pessoal? Pro normal então Não sei se vai vir Um 4 estrelas garantido Pessoal Porque os indicadores Não estão muito legais aqui Sendo bem sincero Aqui pra vocês Mas a esperança É a última que morre, né? Vamos ver que personagem A gente vai estar pegando aqui Pessoal Eu acho que ali Não vai estar pegando Nenhum 4 estrelas, né? Porque como eu falei pra vocês Os indicadores Não estavam muito legais Nesse quarto Multissumo Né? Mas enfim, pessoal Vamos continuar gastando aqui Espero que a gente consiga Antes do garantido, né? Mas como eu falei pra vocês Pessoal Se a gente conseguir Um garantido também Não tem muito problema, tá? Porque como eu disse, né? A gente vai estar conseguindo Um personagem lendário aqui Que a gente pode estar Trocando ticket roxo E também a gente não vai estar Gastando quantidade muito alta De diamantes 750 diamantes Eu acho barato Pra um personagem novo Com mudança de cor E também com traits Bem interessante Como tá E Sandwich e Jovem Então eu acho bem mais a pena Aí você gastar 750 diamantes Pra ter uma cópia garantida Do personagem Do que gastar, por exemplo 3.840 diamantes Pra ter uma cópia Do dia 5 garantida, né? Mas enfim, pessoal Vamos aqui pro nosso Multi Summon, né? Eu acho que a gente também Não vai estar conseguindo Nenhum 4-3 aqui A gente não tá tendo Muita sorte, né? Não tá vindo quase Nenhum 4-3 aqui Nessas puxadas, né, pessoal? Mas vamos lá Estamos acabando Aqui a segunda rotação Aqui nesse banner, né, gente? Mas vamos estar Continuando aqui Lembrando aí Que vamos estar Gastando 700 E 50 diamantes E 50 diamantes Pra estar pegando aí Uma cópia do Sandwich e Jovem Garantido, beleza, pessoal? Então vamos lá A gente vai ter que estar Fazendo basicamente 6 rotações aqui, né? Pra gente estar pegando Uma cópia do Quer dizer, ticket suficiente Pra gente estar pegando aí O Sandwich e Jovem Garantido, tá, pessoal? Então vamos estar Continuando aqui Embora a gente não tenha Muita sorte aqui Nos quatro treinos Vou estar passando rápido Ali, pessoal O RUN de novo RUN Nem pra iludir a gente, né? O LOL pré-timeskip Então não é um personagem Que eu recomendo muito Vocês o parem aqui Tá? Só não é pior do que O LOL um ano Mas, então Já é um personagem antigo Então não recomendo Vocês o parem aqui Mas vamos estar Continuando aqui, pessoal Vou estar Continuando Até a gente estar Pegando uma cópia Do Sandwich e Jovem Garantido Então vamos estar Continuando aqui Com esses sumos Olha aqui Bão dourado Mugwadas Bandeira dourada Álvaro de 27 Então os indicadores Estão bem interessantes Que talvez a gente consiga O Sandwich e Jovem Pessoal Pro normal Ah, não Nossa, poderia vir Um pulo dourado, né Porque aí já era Quase como certo E a gente conseguiu O personagem de filtro De Decibody Mas, enfim, pessoal Talvez a gente consiga Ir no 4 estrelos Vamos torcer aí Para que seja O Sandwich e Jovem Que, mas de qualquer forma Pelo menos os indicadores Foram um pouco melhores Então vamos lá Um ataque Será com o Sandwich e Jovem E não, o Izo, né Beleza, né O Izo é um ótimo personagem Para vocês jogarem A Boss Battle, né Porque ele dá Vários múltiplos hits Com esses skills dele, né De tiro Mas eu quero mesmo O Sandwich e Jovem Os indicadores Estavam até que legais Não estão pulando aqui Porque não tá legal Quando vocês não verem Nem um baú, pessoal Já podem pular Porque raramente Vocês vão estar Pegando alguma coisa boa, tá Mas vamos estar Continuando aqui Não estamos tendo Muita sorte Que nem no Bandeiro do Guia 5 Pelo amor de Deus, gente Tá zicada essa conta, hein Mas vamos continuar aqui Porque veio Bandeira Dourada Então talvez a gente tenha Ainda uma pequena chance Ah, abre 14 Então já vou pular aqui Enfim, pessoal Já estamos aqui Na quarta rotação E nada do Sandwich e Jovem, né Mas vamos estar Continuando aqui Já estou com menos Que 4 mil diamantes, né Então, pra estar gastando Diamantes é muito rápido Aqui nos banners, né Pessoal Pra estar economizando Demora muito Mas estar gastando Vai num instante aqui Os diamantes Que a gente vai gastando Mas vamos lá, pessoal Bandeira Dourada É árvore de 32 Talvez a gente consiga Alguma coisa interessante Pulo vermelho Então talvez venham 4 treinos aqui pra gente Pessoal Então vamos estar Continuando aqui Porque esse Sandwich Jovem tá mais físico Que o Guia 5, pessoal Sendo bem Sendo aqui pra vocês Mas vamos estar Continuando aqui Vamos ver se a gente Pega pelo menos Um personagem raro Aqui nessa puxada Ah, veio a boa Hancock Vem aí Vem um outro ataque Quem será? Será que é o Sandwich Jump? Não, a Uti Nossa A Uti é uma boa personagem E tal, gente Eu não tenho aqui Na minha conta principal Então Ela é um ótimo ataque Que vocês podem Talpando pra estar Jogando atualmente Mas Pô, pensavam que era O Sandwich Jump Porque já veio vários Attackers aqui, né Pra gente E nada dele, né Então os indicadores Não tão legais aqui, né Sem baú pra gente Pelo menos Vem os Mugiwaras Vem aqui Vem o arvore de 14 Então vamos estar pulando aqui Que puxadas tristes, né Pessoal Já vamos estar acabando A quarta rotação aqui Então lembrando aí Que o Sandwich Jump A gente tem que estar fazendo Seis rotações Pra estar pegando Tickets suficientes Pra estar sumando nele, né Mas vamos estar continuando aqui Pessoal Baú normal Bandeira dourada Então talvez a gente Consiga um 4 estrelas Aqui garantido, né Abre 27 Então vamos ver O que a gente vai estar Conseguindo aqui Nesse multisuma Um pool vermelho Vamos ver o que a gente Vai estar conseguindo Talvez vão 4 estrelas Novamente, né Então vamos torcer aqui Pra que venha o Snakeman Porque aí a gente Vai estar achando Garantido Olha aí, pessoal Um outro ataque Só pra iludir a gente, né O Chubber Maroma Pelo amor de Deus Então vamos estar pulando aqui Estamos pegando até aqui 4 estrelas Mas o Sandwich Jump Tá difícil de estar saindo aqui Talvez eu tenha que estar gastando aí Os 750 diamantes Pra gente estar Pegando uma cópia do personagem É difícil, pessoal Mas vamos estar continuando aqui Baú dourado Bandeira dourada Então essa é a chance, pessoal Já veio aqui o Sandwich Como o Guiwara Será que é um 4 Shadow Que a gente vai estar pegando ele Abre 32 Então essa puxada Que tá perfeito Os indicadores Vamos ver pro dourado Gente Gente, levante as mãos Respire aí Deixa o GOMUGOMU no like Quem não deu Porque essa puxada Se a gente não pegar nessa aqui A gente só vai pegar no Garantido Beleza, pessoal? Porque os indicadores Vieram perfeitos pra gente Então tô bem empolgado Pra ver o que a gente vai estar conseguindo Só vem o Sandwich Jump Vamos estar torcendo o Sandwich Jump Vamos estar torcendo o Sandwich Jump já O Sandwich Jump de primeira Não deu nem pra estar dando aquele sucesso Conseguimos o Sandwich Jump pessoal Por o que? Esses 550 diamantes? Por aí, né? Conseguimos ele, pessoal Então bem legal o de Garantido Valeu a pena demais Eu falei pra vocês Os indicadores estavam todos perfeitos Então a gente com certeza Ia estar conseguindo ele Ou se não Vários personagens lendários aqui, né gente? Porque os indicadores estão muito bons Então tô muito feliz que veio o Sandwich Jump O novo personagem lendário aqui do jogo, né? Então vamos ver se a gente consegue um outro 4 estrelas Mas bem legal que veio de primeira, né pessoal? Não deu nem pra gente ter aquele suspense, né? A gente já conseguiu o Sandwich Jump de primeira Aqui nesses Summons, tá? Então curti demais Muito divertido aqui Conseguimos também um Defender Que é o Oven, né? Interessante também Vamos estar escapando Então bem legal aí Que conseguimos o Sandwich e o Fritz Jump, tá pessoal? Então tô bem feliz que a gente conseguiu esse novo personagem Agora o meu trio Onigashima Tá completo com esse Sandwich e o Fritz Jump, tá? Com certeza é o personagem que eu vou talpando Pra estar jogando aqui na sanqueada, tá? Aguardem amanhã um gameplay dele aqui no canal Beleza, pessoal? Que eu vou estar jogando com ele na Liga SS Que eu tenho os fragmentos necessários Pra estar deixando ele 5 estrelas Então tô bem feliz aí Que eu consegui o Sandwich Jump Antes do galetido, né pessoal? Isso que foi o melhor Então bem legal aí Que conseguimos o novo Sandwich Jump Que tá bonito demais Essa arte 2D dele Foi o que eu mais curti aqui do Sandwich Jump, né? Do Fritz Jump aqui com as chamas azuis Então curti demais aqui o personagem, tá? Mas pessoal, não saiam aqui Que eu vou estar agachando aqui Os meus tickets roxos Que dá pra gente estar conseguindo Um personagem lendário garantido Como vocês vão estar vendo aqui, tá pessoal? Então é uma coisa interessante também Porque se vocês também pegarem Antes do galetido Vocês podem estar agachando Os seus tickets roxos Pra estar pegando aí Alguns lendários garantidos, né? Então vamos lá pessoal Vamos ver Lembrando que isso aqui É um personagem lendário aleatório, tá? Pode até vir o Sandwich Jump Embora seja muito difícil Mas a coisa boa aí Como eu falei pra vocês A gente gasta diamantes E mesmo que não pegue O Sandwich Jump Sem ser garantido Pelo menos a gente tem Esses lendários de brinde Então isso eu curti demais O formato urbano Olha aí um ataque Será que o Sandwich Jump Não, pessoal Não, o Zoro Dressrosa, né? Já é um personagem bem antigo Aqui no jogo, né? Mas vocês podem estar usando ele Como suporte Caso vocês tenham pegado ele Vamos estar agachando Nossos outros tickets roxos aqui, né? Porque a gente tem direito A mais um personagem lendário Aqui garantido, tá? Então bem legal aqui Porque é aleatório, pessoal Pode vir lendário bucha Como pode vir lendário mais recente Mas a coisa boa é que a gente tem Pelo menos um lendário garantido aqui Quer dizer, dois, né? Antes do Sandwich e Frigjami garantido Então isso que eu curto muito Nesse formato de banner, tá? Então é isso aí, pessoal Pegamos o outro ataque Só pra iludir a gente aí Porque poderia até vir o Sandwich Jump Mas pegamos o Shiryu também Que é um personagem lendário Bem decente também, tá? Pessoal, principalmente Pra estar usando contra runners Aqui do jogo, tá? Então bem legal aí Que estão pegando essas unidades No jogo, ok? E bem, pessoal Vou estar upando o Sandwich Jump Aqui pra vocês Pra cinco estrelas, tá? Vou estar agachando aqui Meus fragmentos que eu tenho É a quantidade necessária Pra estar deixando ele cinco estrelas Então vamos estar agachando aqui Quase centos fragmentos No Sandwich Jump Pra estar deixando ele cinco estrelas, tá? Pessoal E vamos estar dando uma upada Aqui no personagem Pra estar deixando ele forte Pra estar jogando Umas partidas na ranqueada Como eu falei pra vocês Amanhã eu vou estar trazendo O vídeo jogando com ele Na Liga SS, tá? Então vamos estar aqui Upando o personagem E vamos estar deixando ele Também na nossa home screen, né? Pra estar deixando ele Bonitão, né, gente? Então bem legal aqui, né, pessoal? Pegamos aqui o Sandwich Jump Ele tá um personagem Bem legal Com essa mudança de cor, né? Então já vamos estar upando ele Pro nível 80, né? Já vamos estar dando boost Aqui no personagem Sem medo de ser feliz Gente, eu economizo Pra essas coisas Pra esses momentos, tá? Pra quando vem esse personagem High Punch A gente upar logo ele Pro boost 2 Pra estar upando ele também Pro level máximo Que a gente puder Vamos estar também upando As skills aqui do boneco E tá deixando ele forte Pra gente estar jogando As ranqueadas aqui no jogo Tá, pessoal? Então bem legal aí Tô muito feliz Que eu consegui estar pegando O Sandwich Jump Antes do garantido Espero também que vocês Tenham tido essa sorte Aqui no jogo, pessoal Então bem bonitão aqui Deixamos ele aqui Com o personagem da home screen E vamos estar deixando agora O trio monstro, pessoal Finalmente eu completei aqui O trio monstro de Onigashima Então tá muito bonito aqui O Luffy Gear 5X E as asas dele, né? Que é o Sandwich E também o Zoro Onigashima, né? Então eu tô bem feliz Que eu consegui completar O trio monstro aqui No One Piece of Bound to Rush Beleza, pessoal? Mas, gente Basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo de Sumos E fica ligado aqui no canal Porque nos próximos dias Eu vou estar trazendo Muitas novidades Do Sandwich Jump E também Algumas novas atualizações Aqui no One Piece of Bound to Rush Se a gente tiver Fica ligado aí no canal Que eu vou estar trazendo O mais breve possível Aqui pra vocês, beleza? Então, galera Basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui!